É isso mesmo, aqui nunca custou 20 mil, nunca custou 20 mil, sempre foi muito mais, pelo menos tipo 25, 24 Lá foi, lá eu ainda cheguei a ver de 23 mil, 20 mil, aí apareceu essa de, aí um colega meu bateu essa moto, essa meiota que não era nem dele Era emprestada né, de um parceiro dele e tal, aí ele bateu, aí teve que dar o carro dele e tal pro parceiro pra ficar com a moto Aí ficou paradão, ficou quebrado e tal, aí se quebrou todinho e a moto ficou parada, aí eu falei mano, depois de uns tempos né Eu falei mano, e a motinha mano, tu pretende vender ela e tal, aí ele falou mano, eu vou ter que vender mano a moto e tal Aí eu porra mano, é meu sonho essa motinha aí mano, aí ele mano, eu vou te vender essa moto mano, tu confia mano Eu falei mano, tu vai me vender mesmo mano, não vende pra ninguém não mano, eu vou juntar dinheiro pra comprar ela Moleque, eu ralava, 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 vendendo picolé e comprando e vendendo moto Mano, tu vendeu a moto? Mano, ainda não vendia a moto não mano, a moto tá aqui mano, toda acabada Tava na delegacia ainda e a moto saiu pra casa dele, quando saiu pra casa dele eu me desesperei, eu falei caraca mano, já era Aí vai vender a moto mano, uma meiota parada Mas tinha quebrado muito a moto? Tinha quebrado as duas bengalas Nossa! As duas bengalas Nossa, aí já entendi Regaçou A frente todinha A frente todinha É, e lá não tem a General Osório né? Não tem Aí radiador, a frente todinha, eu tive que comprar tudo de um novo a frente Nossa! Aí as duas abas também quebrou, o resto ficou de boa Aí eu entrei na mente dele e tal, aí eu falei, pô mano, não vende essa moto não Eu falei, não mano, não vou vender não, os caras tão botando preço aqui, olha aqui ó Aí os caras oferecendo carro, moto pequena Aí eu falei, mano, não vende não Aí eu fui pra casa né, eu falei, meu Deus, se for, se essa moto for pra ser minha, vai ser mano E tipo, eu não tinha Instagram, não tinha nada né, só trabalhando mesmo, duro mesmo Aí eu falei, meu Deus, se for pra ser minha, vai ser essa moto Foi passando, foi passando, passou, acho que não sei se foi um mês ou foi uns dois meses Aí eu consegui ajeitar o jet, consegui vender o jet E o jet, tipo, quando nós ia testar o jet, a gente testava o jet, o jet quebrava Puta merda, já era, não vai dar pra me vender o jet Testando o jet Não vai dar pra vender o jet, eu tô enjacado com o dinheiro parado E tô só com uma mixezinha Aí eu levei pro meu mecânico de novo, meu mecânico mexendo, mexendo, mexendo Conseguiu ajeitar o jet, quando nós levamos pro cara lá O cara não tinha chegado na mesma hora que nós marcamos com ele A gente marcou numa praia com ele, lá no centro Chegamos, chegamos na praia Aí ele testando o jet, o jet não tava pegando Puta merda, agora já era Aí lá veio um cara, a gente desligamos Desligamos o jet, aí começamos a conversar com ele e tal Aí ele falou, mano, eu tenho que pegar o dinheiro, tá ali no meu barco Eu quero ir no jet Aí o meu mecânico falou, vai lá, vai lá Aí ele deu, tipo, motor de partida pesado Não ligava, não ligava, aí ele falou, peraí A gente levantando atrás assim, aí ligou, mano Do nada o jet ligou, não parou mais Ele pegou, foi, ele voltou muito feliz Já voltou já com o dinheiro na mão, já Sete mil eu vendi o jet Fui, vai, mano, eu tinha gastado acho que uns quinze já de besteirinha assim Pouquinho em pouquinho Fui, vai, me dá os sete Me deu os sete, aí ele falou, beleza, mano Então eu virei as costas, fui embora, mano Tava muito feliz, né Aí eu liguei pro meu colega, falei, mano Não vende a meiota, mano, que eu vou ficar com ela, mano Eu corri, moleque, bora, bora, bora Cheguei em casa, contei o dinheiro tudo certinho Aí eu falei, mano, agora eu tenho que vender essa moto aqui Não, aí eu liguei pra ele, eu falei, mano Eu vou te dar a minha moto e vou dar mais tanto Ele, não, mano, eu não quero, mano O moleque já tá vindo com o dinheiro pra buscar aqui, mano A moto Eu falei, pô, mano, não vende a moto não, mano Essa meiota é meu sonho, mano Pô, mano, se tu for vender pra outra aí, tu sabe, mano Com a minha mente dele, ele falou, não, mano, não vou vender não, mano Consegue aí Aí eu botei a moto na OLX Consegui vender a mixezinha Interesse, se eu não me engano Nove mil Nove mil ou foi dez mil que eu enterei Aí eu falei, mano, eu tô com tanto aqui Ele queria dezesseis mil na moto Toda, com a frente toda batida Aí eu pesquisei só as peças originais dela No Mercado Livre Pesquisei as bengalas Dois e quinhentos Segunda mão Aí pesquisei só as coisas caras mesmo Aí eu fui separando Aí eu mandei pra ele tudinho Eu falei, mano, olha aí, mano Só o orçamento eu fiz aí, mano Porra, vai dar dez mil Tal Só que eu já tinha visto as coisas mais baratas, entendeu Só fui mandando as mais caras pra ele Se ele tiver na live aí, até mandar um salve pra ele Meu parceiro Pernicote Você foi mandando as peças mais top, né Mas depois você escolheu aquelas mais pá, né Aí eu queria realizar meu sonho, mano O sonho de moleque era ter uma meiota Aí Consegui com a minha mente dele Comprei a moto Não me lembro qual foi o valor Se eu não me engano foi onze mil Ou foi doze mil que ela saiu pra mim Deus é tão maravilhoso, moleque Na minha vida que Lá em Manaus não vende peça de meiota Até tu ver uma meiota na rua é difícil, mano Aí quando eu comprei essa meiota Eu parei ela na garagem de casa Levei ela pra casa Eu nem dormi no dia, mano Nem dormi A moto toda quebrada, moleque Eu olhando pra ela assim Ficar Apaixonado pela moto quebrada Caraca, essa moto é minha, mano Uma meiota é minha, moleque Eu tipo, eu vim de postar aqui Mas só que a moto quebrada Eu não quero postar a moto Moleque, será que essa moto é minha? Eu postei só a traseira Tava inteira, né? Não, já é do grau Eu postei assim Toda ralada e tal Num grau mesmo No naipe Tava no naipe Aí postei, eu falei Obrigado, meu Deus Aí eu botei uma carinha chorando Felicidade mesmo Uma moto quebrada ali Mas era minha Nessa época você já tava com o Insta? Não Só o Face Não, eu tinha o Insta Mas só que eu não usava Só postava mais no Face É, era mais no Facebook Só postando no Face Era só Face Aí no Instagram Tinha o quê? 800 seguidores Só no Instagram 800 Era 700 Aí tá Mudando de assunto Não, isso é importante